Oi gente linda, tudo bom com vocês? Pois é, gastronomia, cores e sabores mais uma vez aqui com vocês. Mas antes de dizer qual o nome da nossa receita, nós agradecemos de coração a você que foi no nosso vídeo anterior, foi lá, curtiu, comentou e deu um nome para a nossa receita. Gratidão a todos! E se você ainda não assistiu, dá tempo, vá lá na TV Cacau, em gastronomia, cores e sabores, clica no vídeo, assista e deixe lá o seu comentário. A receita de hoje é uma receita fantástica, maravilhosa e super diferente. Purê de fruta pão. Já ouviu falar? Se já, vá lá, assiste e vê se é igual a que você conhece. Se não, vá lá e aprenda a fazer essa receita sensacional. Quem vai trazer para a gente é minha amiga, minha colega, Zeneide, que tantas vezes já contribuiu aqui conosco com receitas maravilhosas e a de hoje não é diferente. Vá lá no vídeo, assista, curta e comenta e aprenda a fazer essa maravilhosa receita de purê de fruta pão. Cores e sabores dessa semana da TV Cacau, eu estou enviando essa receita que é de um vegetal da região da Mata Atlântica, né? Que é a fruta pão. Eu já cozinhei essa fruta pão. Vou usar apenas 200 gramas da massa. Vou usar leite de coco. Vou usar também óleo de coco. Meia cebola ralada. Uma colherinha de açafrão, para que ele fique bem amarelinho, mas no atentivo. E uma colherinha de um tempero, que é um tempero pronto, que talvez um dia eu ensine aqui, certo? Então, eu vou bater tudo no liquidificador e depois levar ao fogo por 20 minutos. E volto a apresentar para vocês essa delícia. Aqui ele está no cozimento, no fogo. Veja, fica bem amarelinho, numa consistência cremosa, né? Aí depois você vai empratar e servir-se. No caso aqui, eu vou servir junto com uma caponata, que é de berinzela, que eu amo. Então, veja a apresentação maravilhosa do purê da fruta pão com a berinzela. É um prato perfeito, totalmente vegetariano e nutritivo, né? E que você pode ter uma vida mais saudável usando apenas os produtos que você tem em casa ou da cultura familiar. E aí, gostaram da receita? Sensacional, né? Pois é. Obrigada a você que assistiu, que deixou seu comentário, que compartilhou. Obrigada a você, Zeneide, que mais uma vez colaborou aqui conosco. Deus abençoe e até a próxima receita.